Senhoras e senhores, descendo agora para testar a TDRL 4.3 no pandeirinho RS, ligar via OBD2, vamos colocar também o radar ou o radar na antena de satélite. Estou curioso para começar a conhecer as funções. Primeira vez em contato, vou aprender junto com vocês, então vamos nessa. Primeiro subsolo, tem gente aí. Segunda-feira de manhã, todo mundo trabalhando, garagem vazia. O que eu faço não é trabalho, gravar vídeo para o YouTube, informação técnica não é trabalho. Então, vagabumbão, cara. Eu falei que o bagulho está bagunçado, sinto muito pela cena, senhoras e senhores. Tem um lado certo para encaixar. Senhoras e senhores, temos aqui a TDRL ligada. Dá uma olhada, dá uma olhada, 4.3. Tempo de ignição, bom, o motor está desligado, pressão barométrica, o avanço aqui no tempo de ignição. Temperatura do ar da admissão, 19 graus. Temperatura do motor, 17 graus. 0 km por hora. E posição do pedal acelerador, ligeiramente aberto aqui. Como a gente já viu, inclusive, esse carro não marca os 0, acho que é 18,5% e o 100 é 83,5%. Zero de corpo de boleto aberto e 100% aberto. Nesse caso, ele marca, não é 0 e 100, é 18,5, se eu não estou enganado, ou 13,5 e 83,5. E aqui, os outros lados, temperatura do motor. A gente não está usando nada de pista, né? Inclusive, como eu não conectei a antena, zero satélites conectados aqui. Deixa eu fazer o seguinte só de teste, vou pegar a anteninha, colocar aqui fora, em cima do carro, e eu vou conectar a antena. Só para a gente ver o sistema funcionar. Obviamente, não vai ser instantâneo. Já, já, o sistema de satélite, o sistema de radar, começa a funcionar. Beleza, ok. Então, temos nenhuma informação aqui de emergência, nenhuma gravação do datalogger. Mantenha pressionado por dois segundos para travar a tela, se a gente quiser. Ah, peraí. Tá, legal, legal, legal. Salvando as configurações. A gente não mexeu em nada, mas toda vez que a gente entra e sai do menu, acontece isso. Ó, por sinal, temos quatro satélites aqui agora, em operação com a nossa TDL 4.3. Tá? Legal, importante. Resetar. Não temos que resetar. Telinha 1, telinha 2. Vamos ligar o carro para ver funcionar? Ok. Isso aqui, lembrando vocês, são todos os dados sendo captados da central eletrônica do motor. Então, é o que ele está considerando pressão barométrica aqui, 93 kPa. O avanço do tempo de ignição, motor frio ainda, né? 14,5 aqui, deve ser 14,5 eu acho, um pouco de ovuleta, não estou lembrado. Temperatura de emissão 19 graus, temperatura do motor aos poucos subindo, e eu coloquei aqui agora o shift light. Mas eu não vou ficar acelerando aqui para não ganhar a antipatia dos meus queridos vizinhos. Vamos dar uma olhada aqui dentro? Ok. Beleza. Bom, eu vou desligar o carro aqui para justamente não ter problema com os nossos vizinhos. Temos shift light, a gente pode ajustar... Ah, legal. Então, em cada ponto aqui a gente consegue ajustar o shift light do carro. Então, o que eu fiz lá no computador, a gente consegue fazer manualmente aqui também. Coloquei o limite de 6.300 RPM. Isso aqui tudo já estava configurado. Eu posso, inclusive, mudar a intensidade do brilho dos LEDs. Ah, sim, a cor, como a gente já tinha feito, e a intensidade, né? Vocês viram que eu subi para 12 aqui, eu quase fiquei cego. E aqui, um pouco mais suave, se a gente quiser. Isso aqui é interessante porque quando está muito sol, é legal a gente... Você está em uma arrancada, em uma pista, tudo mais, muita iluminação, você bota bem forte para que a iluminação do LED se sobressaia à luz ambiente. Só que essa iluminação muito forte como essa aqui, como eu coloquei no nível virado... Eu acho até legal, né? Virado no 13, 14, 15. Isso aqui à noite é horrível, porque tem pouca iluminação externa, né? E a luz vem muito forte. Então é legal fazer esse acerto aqui para poder dar uma diminuída na força do LED à noite, né? Na intensidade do LED à noite. Dá um shift. Ah, tem até valor para fazer dar um shift aqui, se a gente quiser. Que legal. Ok, um shift lights. Coms. Coms, eu imagino, seja comunicação. Aqui é o que a gente faz de carro para carro, ou central eletrônico para central eletrônica. Modo, OBD2, rede CAN. Aí tem aqui comunicação para ProTune, Motec, OBD2, ISO, Demo... Eu espero que não seja comunicação com o diabo. O demônio. Aí para a Tunicam, auto, customizado e por aí vai. E tem várias, olha. MS2 barra 3 serial. M-Cam, Cam Custom, Motec Cam 73, FT 2.0. Bosch. Bosch, MS6.4, MS6. Cosworth. Toma essa. Bosch GT3, Bosch GT4, Lamborghini GT3 Evo, BMW GT4, McLaren, CST. Vocês estão entendendo, né? Que o equipamento seria usado em diversos modelos. VGE CAN e por aí vai. Tem diversos modelos. Beleza. Então, o Julian espirrou. Comunicação foi modificada. Deseja carregar os canais para do Netatlog? Não, eu não queria ter alterado a nova D2CAN. Tá perfeito. Que susto. Geral. Aí o idioma, o brilho e o bip. Ah, é? Dá para desligar ou ativar o bip? Ô, seu burro. O que? O negócio estava aparecendo o off ali e tudo. Não, eu não vi. Eu sou meio limitadinho. É que você está com o dedo na frente. Brilho. Aí manual automático, controla o brilho dos LEDs, iluminação atual 51%. Né? Ó, brilho para pouca luz 100%. Brilho para muita luz 100%. Iluminação atual 51%. Vou deixar no automático aqui. Beleza. Beleza. E idioma? Português, inglês, inglês, do Brasil e espanhol. Mira, te falas espanhol. O idioma não fala espanhol. És muito guapo. Ok, beleza. Português, Brasil. Show. Estou curtindo. Ah, que legal. Outros. Acelerômetro. Puta, calibrando o acelerômetro eu estou com a tela toda virada para o lado. Beleza. Para mexer auxiliar, não sei o que é. Reset, senha, padrão de fábrica, calibrar todo screen. Atualização de firmware é para atualização da TDL. Legal. Legal. ID do dash. Aí dá para escolher o ID, nome do piloto, organização. Dá para colocar tudo isso no dash do carro. Carregar, salvar. Parâmetros, configurações, botões. Formatar cartão SD card. Show. Isso aqui, pessoal, dando um alô com vocês. O dash. Toque nos frames, barra da tela, para modificar opções. Então, beleza. Quero modificar esse canal aqui. Eu quero mostrar... Ou está lotado. Ou está lotado. Também tem isso. Eu posso cancelar, mudar o máximo, o mínimo. Interessante que, assim, a... Se eu estou entendendo certo, a edição da tela... É, exatamente. A edição da tela tem que ser feita no computador. Aqui a gente pode mudar alguns dados dentro do que já está desenhado. Em verde, pessoal, são as informações que estão disponíveis. Em azul é o que está selecionado. E em cinza é o que não está disponível da central eletrônica para essa configuração aqui do dash. Beleza. Vamos voltar tudo. Ok. Temos aqui tela, tudo bonitinho. É o lap time. Em vez do lap time, eu vou mudar aqui agora para a gente. E vou colocar... Ó. A gente tem mais opções nessa formação aqui. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, depende do que cada central eletrônica oferece ou não. Voltagem da bateria. Confirmar a edição. Ó, que bonitinho. O nosso regulador de carga da bateria está funcionando perfeitamente bem. E é isso. A gente pode ir selecionando. Ah, olha que interessante. O que é importante é que a gente tem o que estende o dado sendo ativado, sendo lido nesse momento. Então, por exemplo, teoricamente, aceleração lateral longitudinal. Bom, aqui ó, aceleração longitudinal está próximo de 1. Por quê? Porque eu deitei totalmente a tela. Então, o acelerômetro está dando como se eu estivesse dando uma frenagem de 1 grau. Se eu mexer para cima e para baixo, a gente faz a aceleração ainda mais bruta, né? Se eu virar para cá normal, né? Não está perfeitamente alinhado. E se eu virar de cabeça para baixo, vai negativo. Que legal! Eu não sabia dessa tela aqui agora. Então, olha só. A gente tem aceleração lateral, longitudinal, vertical, analog 1 e 2. Não é daqui, legal. Tempo de leitura aqui que está funcionando. Distância TR e CLR. Eu não sei o que que é. Essas distâncias aqui. Não sei, não sei, não sei, não sei. Rotação do motor. Temperatura do motor, 45 graus. Engine load, carga do motor. Provavelmente por conta da fase fria ainda. Um pouco alta, né? Como se tivesse tendo carga aqui. Fast Stream 1. Não sei o que que é. Não vou mentir para vocês. Tanque do nível de combustível 0.69 litro. Então, tem alguma coisa diferente aqui. Porque o carro está com combustível normal. Mais de meio tanque. Altitude de GPS, 774 metros. Acima do nível do mar. Sim, 0.69 deve ser cheio. 0.69 deve ser... Ah, boa, Júlia. Boa. Um é cheio. 0.69 é exatamente isso. Tem 12 terços ali e faz todo sentido. Altitude que a gente está em relação ao nível do mar, pessoal. Aqui. Tá? 773 metros em São Bairro, Londres, do campo. Latitude, longitude. Isso aqui eu vou ter que esconder porque é a minha localização exata no GPS. 7 GPS conectados no momento. Velocidade 0 km por hora. UTC date. 6 do 11 de 20, 23. Porra. Que legal. O horário aqui agora. Que eu não sei. É meio dia? Não, são 9 da manhã. Enfim. Ah, em relação de marcha. Temperatura de emissão 21 graus. Lambda aqui. Fica travado em 1. Long trim porcentagem 1. 11.7. Cara, olha a quantidade de informação que tem aqui. No RCTR. Eu não sei o que que é. Ah, temos voltagem aqui das sondas. Tá vendo? 1 volt, 2,75. E 1,275 nas duas sondas do carro. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Isso tem que mudar porque vai mudar a quantidade de oxigênio que vai passar. Viu que marcou 0 aqui? Isso foi o cut-off do motor. E a segunda sonda aqui, ela tá num lugar diferente. Cara, eu tô achando muito bacana. Olha que legal. Runtime. Voltagem da bateria. Isso que não começou nem a descer a barrinha. Olha a quantidade de informação que tem. Avanço do ponto de ignição. Tava 21 graus. Agora já tá 4,5. E aqui as outras informações que não estão disponíveis da central eletrônica desse motor, pessoal. Ele lê muita coisa. Uma muita coisa. A gente não chegou na metade ainda da telinha. É legal porque você consegue vir aqui, ver quais dados estão disponíveis na sua central eletrônica para você selecionar na hora de montar a sua tela. Então eu poderia ter feito ao contrário. Vi aqui. Ah, estão esses dados disponíveis. E aí eu levo lá pra cima e faço o ajuste. Bom, vamos sair aqui porque a gente já pegou bastante coisa. Sensor disponível. Telemetria. Visualidade de telemetria desativada. Canal de telemetria customizado. Show de bola. Data log. Aí, a gente pode iniciar o fim dos logs lá no início. Canais gravados. A gente vê quais canais aqui estão disponíveis. Ativar as canais disponíveis. Não, não precisa. Não vou mexer agora. Ok. Volta. A taxa, né, de... Ah, a gente pode ir alterando aqui. 100 Hz, 27 Hz, 1, 10, 20, 50 Hz. A taxa de precisão. Logo contínuo, máximo de 150 MB. Canais configuráveis. Porque você pode instalar até dois sensores analógicos aqui no chicote da TDR 4.3. Então, se tem algum dado que você quer e o motor não oferece, você pode obter por sua conta mesmo. Aí, alarmes. E aí a gente pode selecionar por GPS. Não, eu não quero GPS. Eu quero rotação, velocidade, temperatura do motor, temperatura da admissão. Aí dá pra passar horas mexendo, ligando, desligando, alarme e por aí vai. Temos aqui a parte das voltas. Então, raio de GPS de 10 metros. Ponto de início pra gente marcar. Nivisa ocultador. Carregar melhor volta. Não há nenhum arquivo DBL. Beleza? Tá bom, desculpa. E a parte que também é de ponto de referência da pista. Então, raio, altitude, altitude. Mostrador. Sensacional. É isso, senhoras e senhores. Um pouquinho aqui da TDR 4.3. Agora a gente vai se adiantar pra poder usar na pista. E ver funcionar de fato. Então, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo se vocês gostaram. Deixe o like de vocês se vocês gostaram. Pra que o YouTube reconheça o nosso trabalho aqui. Ajude a divulgar o nosso trabalho. A gente se encontra em breve. Um forte abraço. Valeu. E até já.